Fala, japa, beleza? Cuido da minha braba seguindo suas indicações. Qual o melhor óleo para suspensões das Nakedes acima de 600 cilindrados? Pelo que eu li ali na pergunta. Então, cara, 100% sintético, né, se você puder. Porque o 100% sintético vai garantir a durabilidade da suspensão. Isso é, a base do óleo é melhor, né? Então, ele se deteriora menos, vamos dizer assim. Ele sofre menos com ações da suspensão, né? Procure sempre no manual também ali a especificação da viscosidade, né? E tem uma outra charadinha também que às vezes você vê lá no manual. Por exemplo, vem com um Showa. Você tem que pesquisar o índice de viscosidade. Porque daí às vezes um Showa, por exemplo, o 10W do Showa não é o 10W, por exemplo, da Motul. Tem que sempre ver o índice de viscosidade. Esse é um segredinho aí que tem, digamos assim, que tem que ficar atento, tá?